Eu vinha da perra e da tarde, olha filho, Jesus, eu ouvi estar a figura de um menino que ganha a perna poder, depois vinha me pedindo, toca, perante, que eu mostro, que para eu ficar ofendido. Quando a mulher passava, eu chocava uma mulher e saí apoiando, obrigado, pai, a lei que Deus vai acompanhando, a narizeta foi me apoiando e a tocando, vai do fogão. Oi, do fogão agora. Um pé de fruta? Um pé de fruta, um pé de fruta, e no meu peito, por amor, eu partei, oh, que vida boa. Acabou? Acabou. 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 Acabou.